E a lua não quer girar O que vos digo a cantar Estamos quase na fim do mundo Olhámos este planeta Já arde uma face da terra Meio mundo já morrerá fome Outro meio está cheio de guerra Inventaram os aviões Inventaram os aviões Para altas velocidades Para altas velocidades No mar, navis e canhões Para arrasar as cidades Já querem vender a lua Para fazer habitação E a loucura continua E os milhões sabem de tão é Ai, paga o milhão este nome Ai, paga o milhão este nome Para a loucura do futebol Para a loucura do futebol Daqui a pouco quer um nome Um gravado no próprio sol Já fazem na internet Casamentos sem igreja Daqui a pouco na retrete Começam a fazer cerveja Um homem seria brilhante Um homem seria brilhante Se abordasse a Deus um segundo Se abordasse a Deus um segundo Brilhava mais que um diamante Que todo o ouro do mundo Dois crianças sorriam Para o soldado na guerra O sorriso levava a vergonha Do ser humano na terra E a terra por Deus foi dada E a terra por Deus foi dada Criada para a humanidade Criada para a humanidade Mas agora está envenenada Com guerra, ódio e vaidade Para o fim do mundo a chegar Já só falta para ser Deus O homem já quer mandar Nos tempos que vêm dos seus E o homem já quer mandar Nos tempos que vêm dos seus Há uma tristeza tamanha Há uma tristeza tamanha Na terra da lei no mar Na terra da lei no mar Tanta fome lá se apanha Tanta criança a chorar E o Papa que anda no mundo A pedir para rezar E há tanto vagabundo Que não o quer escutar E há tanto vagabundo Que não o quer escutar